A primeira conferência da segunda-feira é justamente a Microsoft, já é tradição ela abrir a segunda-feira, é a uma e meia da tarde e tem bastante jogo interessante pra gente conferir e comentar aqui também. A gente tem o novo Gears, que vai chegar exclusivamente pro Xbox One, franquia exclusiva da Microsoft. E o que vocês estão esperando do novo Gears? É, tipo assim, se eu for pegar o primeiro anúncio mesmo do Gears of War, o primeiro gameplay que eles anunciaram, o jogo tava fenomenal, né? Mas é aquela história, é três, confiar em trailer, confiar em gameplay é uma coisa que hoje em dia a gente tá meio anestesiado quanto a isso. Eu gostei muito do que eu vi, o jogo vai seguir os padrões mesmo dos antigos, a gente não tem muito detalhes sobre a história, A história do Gears of War é sempre uma coisa muito interessante, uma coisa que chama muito a atenção, definitivamente. Só que tem que esperar pra ver, né? Eu tô animado, sim, pelo jogo, os outros três eram ótimos, muito bons mesmo. E, tipo assim, um detalhezinho, que foi lançado as betas, né? As alfas, as betas, as demos, e o modo multiplayer vai entrar naquela história que a gente já comentou muito, que é apelar fortemente pros esportes, né? Agora eu não sei até onde isso pode atrapalhar o jogo em si, a história do jogo, deixar de dedicar um pouco a isso, abrir mais espaço pro multiplayer do que pra essas coisas mais offline, se é que me entende. Hum, eu só joguei o segundo, um pouco do segundo jogo, eu gostei e tal, mas eu não tenho muito contato com a franquia, não. Eu não gostei do que eles mostraram no passado, porque eu achei que foi, achei muito genérico e muito escuro o gameplay que eles mostraram. Eu não curti muito não, mas, eu não sei, tipo, é o, falando de carro-chefe e Gears of War, é o carro-chefe desse ano do Xbox One. E, com certeza, vai ser um sucesso de vendas, óbvio, mas, não sei, vamos ver o que eles fazem pra manter essa franquia interessante, né? Porque o último jogo não foi lá grande coisa, né? O Judgment, se não me engano, sobre o nome dele. É, o Judgment teve aquele problema do último God of War também, né? Ah, mesma coisa, né? Mesma coisinha. O que me incomoda do novo Gears é que não é a Epic Games que tá fazendo ele, né? É o outro estúdio, né? É, acho que esqueci o nome deles, era Black Tursk, antigamente, acho que eles mudaram. É, será que isso pode... porque a Epic Games tem uma mão muito boa pra fazer o Gears, né? A Microsoft montou... deve ter montado um time bom, desenvolvedores, ali, pra esse jogo, porque eles montaram um estúdio justamente pra esse jogo, então... É, eu acho que eles estão confiantes aí. Eu acho que é difícil é você criar a base do jogo, né? Você criar a mecânica, você criar o sistema, depois que você cria, você transferir pra outro lugar. Não tende a ser tão problemático, né? O problema é, por exemplo, você pegar um jogo que tinha um determinado formato antigamente, e você fala, a gente tá querendo mudar o formato desse jogo e joga pra outra empresa, sabe? E isso é complicado, porque a gente não sabe como que vai trabalhar. Agora, tipo assim, pelo gameplay que a gente viu, é igual os analistas estavam falando. Aquele gameplay que foi lançado foi justamente pra falar que esse novo Gears of War vai ter exatamente a mesma mecânica que os outros. Mesmo sistema, se tem de rolar, tudo, tudo, vai ser bem parecido. Então não deve ser tão difícil. Ah, e a questão que eles fazem com a história, né? Com o mundo Gears of War e tudo mais. Essa história da gameplay na E3C tão escura, eu até tava vendo umas teorias meio conspiratórias, de que seria só um, na verdade, seria um polimento, né? Porque teve uma versão remaster, né? Sim, teve. Então, daí... No primeiro jogo teve. Daí eu ouvi a história lá, que seria um game pouco polido, e daí eles escureceram bastante a gameplay pra justamente ter um grande anúncio, mas mostrar um pouco da sequência da franquia, mas eles não apresentaram ela de verdade como deveria ser. Eu não acredito nesse tipo de teoria de conspiração nem nada, mas, assim, isso que eu tô falando sinceramente. Ano passado, quando eu tava assistindo a conferência da Microsoft, eles começaram a mostrar o Gears, eu já tava ligado que eles iam soltar a remasterização do primeiro jogo e tudo mais, e eu tava, tipo assim, meio voado na hora que eles começaram a mostrar o trailer, e na hora que eu tava assistindo o trailer, como alguém que nunca jogou o primeiro Gears, eu achei que eles estavam mostrando a remasterização do primeiro, sabe? Eu não percebi que aquilo lá era Gears 4. E é como eu falei, eu achei muito escuro o que ele deu, eu achei, tipo, muito escuro mesmo. Mas, eu não sei, o jogo vai lançar esse ano, então eles tem muita coisa pra mostrar aí. Sim. A gente tem alguns outros jogos interessantes, né? Tem o provável anúncio de um novo Forza Horizon, né? Esse ano é Horizon? É, sim. É, o povo fala que o Motorsport, o Motorsport do ano passado, que é o Forza Motorsport 6, foi um Forza Motorsport 5, tipo, extremamente melhorado, sabe? Muita gente até brinca, eu já vi várias anúncios falando que foi um DLC pra completar o jogo. Não é querendo puxar saco do Xbox nem nada, mas o melhor simulador de corrida hoje em dia, assim mesmo, pra gamer, é o Forza Motorsport 6, né? E o Forza, ela vem com essa busca de jogos de corrida um ano sim, um ano um jogo simulador, ou um ano esses jogos mais, como freeway, sabe? Mais arcadezinhos, mais divertidos. E os Forzas Horizon, desde o 1, tá trazendo coisa nova e, tipo assim, tá agradando muita gente. Tem muita gente que fala que Forza hoje em dia vem com as duas, tanto os arcades quanto os simuladores, vem com a melhor saga de jogos de corrida que tem, né? Eu acho que atualmente. E... E... E não tem como fugir. E o... Tá muito bom, então, assim, os gráficos do Forza são muito bons, muita gente se impressiona até hoje com... Forza Motorsport 2, por exemplo. Ou Horizon 2, a galera. E... Muito interessante esse jogo, essa temática de jogo, porque é um trem também que não é muito explorado. Agora que tá chegando, não é essa temática de jogo de corrida de rua, igual a gente tava comentando sobre na EA, né? Só que... É uma temática de jogo muito divertida, que todo mundo gosta e que acho que sempre vai fazer sucesso com o lance. A gente tem o Scalebound também, né? Vocês têm alguma coisa a falar do Scalebound? Olha, o Scalebound, eu não sei, pessoalmente eu não tenho muito interesse nele, não. E, tipo, tem muita gente que tá falando que o jogo vai ser legal e tudo mais. Mas eu não sou muito fã dos jogos da Platinum, Platinum Games. É... Eu acho que a última demo que eles mostraram desse jogo tava rodando muito mal, mas o jogo parece ser até legal. Então, mas... Não é interesse do pessoal meu, não. Eu acho que o Scalebound vai ser um jogo muito parecido com Sunset Overdrive, assim, do modo de jogo. Um jogo mais... Não vejo um jogo tão sério, assim, com uma história tão bem produzida, mas que vai ser divertido. E que... Eu acho que essa vai chamar atenção pra ele, sabe? Mesma coisa que o Sunset Overdrive fez, que foi muito bem, que todo mundo tá falando bem. É bem provável que vai ter uma sequência daqui pra frente de Sunset Overdrive, né? Justamente por causa disso. Então... O que eu tô esperando bastante da conferência da Microsoft é o Sea of Thieves, que é da Harry, se não me engano. Que é aquele jogo de pirata, cartunesco e tal. É, isso. Se não me engano é um MMO. Eu acho que sim. Isso. Eu achei ele bastante interessante na E3 do ano passado. Acho que ele trouxe junto... Porque foi um anúncio meio que junto àquele Harry e Bray, né? Eles lançaram. Aham. Aí eu achei ele um bom destaque, assim, cara. Mas eu não sei se vai entrar com um grande destaque na conferência da Microsoft. Porque ele é menorzinho, né? Não tem tanta... Tanto hype em cima dele. Eu acho que ele vai ter relevância, sim. Só que... Eu não sei se esse jogo vai sair tão em breve, saca? Eu também acho que do ano passado provavelmente foi a coisa mais interessante que eles mostraram. Mas eu acho que a perspectiva dele é de lançar ano que vem. Se for, eu acho que eles podem mostrar algo a mais do jogo na E3. Eu acho que vai ser bem legal. Ainda tem o Halo Wars 2. O que vocês estão esperando nesse novo Halo? Eu não tenho nada a comentar. Porque eu não... Primeiro que eu não sou familiar com o Halo. Segundo que... Muito menos com o RTS, né? Que é jogo estratégico. E pelo jeito que esse é um Halo de estratégia... Não sei direito. É, o Halo é a máquina de fazer dinheiro da Microsoft, né? Porque todo o Halo que eu lanço, eles ganham muito dinheiro em cima. Inclusive, o primeiro Halo Wars, quando ele foi lançado... Ele parece que não teve umas reviews muito boas, só porque vendeu muito, sabe? Então, assim... Qualquer coisa que você explorar dentro do universo Halo vai ter algum destaque. Mas como é que é esse Halo Wars? Vai funcionar, não sei se vocês já chegaram a jogar um Command & Conquer da vida. Sim. É um jogo de estratégia, né? Sim, um jogo de estratégia em tempo real. Que você monta sua base, você leva sua soldade em outro lugar. Tipo o Company of Heroes. RTS, né? Real Tires. Isso. Eles têm o ReCore, que eles anunciaram ano passado, na conferência deles. E é... Eles só mostraram um trailer CG do jogo. O jogo, pelo jeito, ele é... Ele é dirigido pelo Inafune, que é o cara que criou o Mega Man e... Tá fazendo esse Mighty No. 9 aí, novo. Então, o cara, tipo assim, é um normal na indústria, né? Mas eles só mostraram um trailer CG, mas pelo que eles mostraram, parece ser bem interessante. Parece ser, tipo, um adventure. Infantil, alguma coisa assim. Depois, vocês estão falando quem estão lembrando do trailer, depois dão uma olhada lá. A Microsoft falou que o jogo ainda tá previsto que ela saia esse ano. Eu acho improvável. Eles vão acabar criando esse pra ano que vem, mas... Parece ser um jogo bem interessante. Eu acho que é só mais uma coisa pra somar, né? Pra Microsoft esse jogo, porque... É, mas diversificar o leque, né? É um jogo diferente. É, tem isso. É um jogo, tipo assim, foge um pouquinho do padrão, então... Aham. Qualquer coisa, assim, vai chamar um pouco a atenção também, querendo ou não. Então, é uma oposta. Uma oposta muito bem-vinda, né?